A CIDADE NO BRASIL E existem muitas coisas que eu quero te dizer. Eu sempre vou amar você. Eu nunca te deixarei sozinha. Às vezes eu simplesmente esqueço. E digo coisas que eu posso me arrepender. Meu coração fica em pedaços quando a vejo chorar. Eu não quero perder você. E eu nunca poderia conseguir isso sozinho. Eu sou um homem que lutará pela sua honra. Eu serei o herói com quem você tem sonhado. Nós viveremos juntos para sempre. Sabendo que fizemos tudo para a glória do amor. Você me mantém de pé. Você me ajuda a passar por tudo. Eu sempre sou forte quando você está do meu lado. Eu sempre precisei de você. E eu nunca poderia alcançar isso sozinho. Eu sou um homem que lutará pela sua honra. Eu serei o herói com quem você tem sonhado. Nós viveremos juntos para sempre. Sabendo que fizemos tudo para a glória do amor. Como um cavaleiro em uma armadura brilhante. Vindo de um passado distante. Eu salvarei o dia bem a tempo. E te levarei comigo para o meu castelo bem longe daqui. Eu sou um homem que lutará pela sua honra. Eu serei o herói com quem você tem sonhado. Nós viveremos juntos para sempre. Sabendo que fizemos tudo para a glória do amor. Nós viveremos para sempre. Sabendo que juntos. Nós fizemos tudo para a glória do amor. Nós fizemos isso tudo por 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 amor. Eu fizemos isso tudo por amor. Obrigado.